Estive na Feira Livre de Currajnovos e o comentário lá era sobre o banheiro público. Acompanhe comigo! Amigos, sábado o pai precisava ir ao banheiro e nós passávamos pela Feira Livre de Currajnovos, ali bem próximo ao banheiro e paramos lá no recém aberto banheiro público e quando chegou lá constatou-se uma surpresa, o banheiro estava fechado por apresentar problemas, por apresentar problemas, o banheiro que foi recentemente aberto. Foram gastos nesse banheiro R$ 44.038,28 e não deu para deixar esse banheiro sem problemas, não deu para deixar esse banheiro de forma que as pessoas possam utilizar sem precisar de estar toda a vida dizendo que está quebrado ou com algum problema, apresentou algum defeito. Precisou de uma explicação da Prefeitura Municipal de Currajnovos sobre esse assunto. As pessoas estão cobrando, as pessoas estão querendo saber o que aconteceu. Lá as pessoas questionavam o tempo que demorou para se construir esse banheiro. Alguns falavam em seis meses, eu não vou dizer a vocês qual o certo tempo que demorou para fazer. Ao mesmo tempo, eles colocavam como uma farmácia que foi construída em dois meses. Quer dizer, tem que haver uma explicação da Prefeitura, tem que haver uma explicação do que está acontecendo naquele local e sabendo que o pessoal precisa para utilizar. Então pedimos à Prefeitura, veja aquela situação, tem uma solução imediata para aquele problema, para que as pessoas utilizem o banheiro público que foi construído com dinheiro nosso. Foram mais de 44 mil gastos para se deixar um banheiro masculino e feminino, para deixar o banheiro ao ponto das pessoas utilizarem. Eu sou Sidney Araújo, sou do Bloco de Currajnovos, e sempre que necessitar, nós estaremos de volta. Se o povo pedir, ou se nós achar que é necessário. Muito obrigado a todos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho